Esse é o GM2 Pro. É um fone focado no público gamer que está dando o que falar. Só no AliExpress esse fone tem mais de 200 mil vendas e uma avaliação de 4.9 estrelas. E o melhor de tudo é que no momento desse vídeo ele está custando 22 reais. E esse fone é a sensação do momento, pelo menos na minha visão, por dois motivos. A primeira delas é o preço. Dificilmente você vai ver um fone de ouvindo custando abaixo de 30 reais. E é mais difícil ainda você achar um fone com ótima qualidade. Esse é o caso do GM2 Pro. Além disso, esse fone também tem um design totalmente diferente. Nós temos sido inundados por muito tempo com relação àqueles fones de ouvido estilo AirPods. Então a Apple fez o AirPods daquele jeito e praticamente inúmeras e inúmeros fabricantes começaram a trazer esse tipo de fone de ouvido praticamente clones da Apple. Tanto que a maioria, pelo menos do que passaram aqui no canal, que nós trouxemos como clones de AirPods, eles tinham até carregamento light. E a construção, apesar de ser um fone de ouvido bem barato, você vê que ele é um fone de ouvido com boa função. Claro, não vai ter a mesma construção do que um Samsung Buds, por exemplo. Mas considerando um fone de ouvido abaixo de 50 reais, ele faz muito bem o seu papel. A começar desde a sua primeira experiência, logo quando você abre, os LEDs deles ligam e são bem fortes. Não só na parte de fora, como também na parte de dentro, incluindo os fones que você vai colocar no ouvido. Um outro fator interessante desse fone de ouvido é que ele tem a conexão tipo C. Então nós já podemos perceber que em questão de construção e tecnologia, ele é bem atualizado. Porém, com relação a design e construção, esse fone, pra mim, se destacou numa coisa que poucas pessoas falam. É com relação ao isolamento acústico. Por mais que ele não tenha ANC, ele tem um bom embafamento, onde você não consegue ouvir praticamente nada no mundo externo. Já que o foco desse fone aqui são pessoas que jogam o videogame. Então você consegue se manter muito concentrado e sem muitas distrações enquanto você está no seu computador ou no seu videogame. Além disso, ele tem uma qualidade de áudio muito boa, porém com uma equalização bem diferente. Nesse fone aqui, a gente vê que ele não pesa muito pra fidelidade sonora. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem uma equalização flat. Ou seja, ele valoriza muito mais os graves com relação aos agudos e médios. Então pra quem gosta de jogar, ouvir música com bastante grave, como por exemplo, um happy, um trap e esse 5G, esse fone aqui, ele vai sair muito bem. E um detalhe, ainda sobre o grave, quando você necessita do grave, ele não sai de forma artificial. Então ele sai de uma forma bem natural e não forçada. Apesar de ser muito valorizado aqui dentro. E como eu falei, esse fone ele é focado no público gamer. E uma das coisas que fazem enorme diferença desse fone pro público gamer é o Bluetooth 5.3. Bom, o Bluetooth 5.3 é uma melhoria da versão 5.2 e 5.1 e assim por diante. Mas nós temos que falar o que que isso traz de diferença com relação às gerações antigas. Esse fone aqui, por exemplo, com tecnologia 5.3, ele consegue facilmente reduzir bastante o consumo de bateria. Então ele consegue chegar fácil a 30 horas, somados todas as ecaivas que vão ter na case. Isso sem você colocar na tomada. Reduz drasticamente a latência de som. Então, quando você tá jogando, o tempo de saída de um som, por exemplo, de um tiro do seu celular até o fone, vai ser mínimo. Praticamente, de um fone KBA. E outras duas coisas que o Bluetooth 5.3 nos permite é você parear o fone a dois dispositivos e também ter um pareamento rápido. Bom, vamos explicar um pouco melhor essa questão do pareamento com dois dispositivos. O pareamento com dois dispositivos permite que você ouça música, por exemplo, no celular e jogue no videogame. Então você consegue usar os dois dispositivos ao mesmo tempo e juntando os dois áudios em um só canal. Eu acabei de falar sobre bateria, né? E a bateria tem um aspecto muito importante nesse fone aqui. O tempo de bateria não é muito bom, mas em uma hora e meia você carrega 100%, não só da case, mas dos fones que estão aqui. Depois de você ter carregado uma hora e meia, você vai conseguir utilizar facilmente o seu fone por até 30 horas, tá? Claro, essas 30 horas vão depender de bastante aspectos, principalmente de o volume que você está ouvindo. Nesse caso, se você utilizar um volume aproximadamente de 80% nos nossos testes, você chega facilmente às 30 horas de bateria. Além disso, esse fone tem uma coisa que praticamente todos os fones estão ouvindo, mas é importante a gente comentar, que é o controle de gestos. Quando você coloca o fone no ouvido, você consegue passar de música, botar a música, aumentar o volume, atender uma ligação, desligar uma ligação e até resetar, tá? E por falar em ligação, uma coisa que a Lenovo classifica como muito boa desse fone é com relação ao microfone. Mas eu vou ser bem sincero, eu vou colocar o som do microfone aqui e vocês vão ouvir sem nenhum tratamento de som. Bom, então esse fone que vocês estão ouvindo é o Lenovo GM2 Pro. Lembrando que, tanto no primeiro teste quanto no segundo, eu não estou usando nenhum tratamento de voz, tá? Então isso que vocês estão ouvindo é o som natural e do jeito que ele vai chegar no meu editor de vídeo. Bom, não é tão bom quanto a Lenovo falou, né? Apesar de eu estar num ambiente bem silencioso, ele parece que não tem uma boa qualidade. Então se isso impacta nos seus jogos, onde você quer ter uma boa qualidade de microfone pra poder falar com outras pessoas enquanto joga, de fato esse não vai ser o melhor microfone de um fone de ouvido. Até porque nós estamos falando de um fone que custa, pelo menos durante a atualização desse vídeo, ser feito de 22 reais. Bom galera, então é isso. Esse é o review do GM2 Pro, um dos melhores fones que você vai poder comprar com menos de 30 reais. Além dele ter uma qualidade incrível, ele possui um design inovador e também uma construção inigualável. Se você quer comprar esse produto, o vídeo está aqui na descrição, você vai estar ajudando bastante o canal com isso, tá? Então muito obrigado, te vi e até a próxima.